Música Estamos de volta, né? Nosso esporte na TV nessa noite de quinta-feira e sempre aqui também em nome de Tubarão, natação hidroginástica a maior e melhor piscina aquecida da região são 25 metros de comprimento por 15 metros de largura, né? Então, uma Tubarão Centro de Natação e Hidroginástica dos Sindicatos Empregados do Comércio em Novo Hamburgo lá na Rua Emancipação, 115, bairro Primavera Fone 3107-5663 ou 3107-3692 Qualidade, vida, saúde e com muita diversão é na piscina Tubarão Mas ontem tivemos também no jogo aqui na Arena dois que o pessoal apontou como um incidente O primeiro foi o ônibus do cruzeiro de ligação foi apedrejado quebraram um vidro e aí lógico, foi registrado ocorrência e aí chegou-se a conclusão falha nos batedores tinha que ter dois carros um para ir abrindo alas para que realmente pudesse o ônibus ter passagem livre e um na segurança atrás mas por economia a empresa que tinha que fazer isso botou um carro só que vinha atrás e aí ninguém sabe se realmente foi torcida do Grêmio ou não quem quebrou o vidro até pode ser alguém infiltrado para poder fazer então na ocorrência que foi feita pelo motorista então não ficou provado que foi gente do Grêmio e uma falha então da segurança que deveria dar segurança para o ônibus e não deu a segurança tinha que ter no mínimo dois carros um batedor e um atrás mas não tinha então e o ônibus estava sem essa proteção segundo fato a entrada da filha do Renato em campo foi um membro da federação gaúcha que mandou colocar o juiz colocasse insumula que ela entrou em campo e ela estava autorizada a entrar em campo então ela tinha autorizado a partir de tal horário a entrar em campo então esse cidadão eu até ia dar o nome dele aqui mas eu acho que ia dar muita notariedade para ele ele é um camarada que a gente sabe da federação gaúcha ele complica a vida dos repórteres cinegrafistas fotógrafos ele nunca vem quando vem no estádio do vale aqui ele gosta de aparecer ele é mais real que o próprio rei pois foi ele que foi lá e pediu para botar na súmula e aí foi colocado na súmula só que ela tinha autorização para estar naquele horário naquele local então quer dizer aquela expectativa que o pessoal está aí que o Grêmio vai perder o mano de campo que não sei o que vai ser multado quer dizer não tem nada disso porque ela estava autorizada e aí foi um funcionário da federação gaúcha de futebol quer dizer que tinha que defender as cores do Rio Grande do Sul ele acabou jogando contra sempre tem os inimigos na teixeira então está aí a Carol não vai dar em nada e hoje o julgamento do do Grenal do o Bolanhos o Vitinho o Edilson e o Dourado bom ficou assim o Bolanhos e o Vitinho foram absolvidos o Bolanhos todo mundo sabia que ele fez e o gesto que ele fez foi de se defender porque ele sabe quem vinha atrás é um cara que já quebrou o maxilar dele então ele só se defendeu só botou a mão para trás e não tinha nem como ele daí lógico o jogador do Itaçal se aproveitou se atirou no chão os reservas tudo invadiram o campo o erro do juiz ali ele já tinha que ter expulsado os reservas quem não pode entrar em campo e aí depois o Vitinho também que deu querendo pegar a bola deu uns cotovelados um soco nas costas do Kahneman que deu toda a confusão pois o Tribunal Superior de Justiça achou que Bolanhos era inocente inocentou e inclusive o Bolanhos até já se apresentou na seleção do seu país o Vitinho absolvido o Dourado pegou um jogo já cumpriu então já pode jogar o Edilson pegou cinco jogos um jogo ele já cumpriu e aí quatro o que que acontece pegando mais de três jogos ou mais de quatro jogos o Grêmio pode entrar com efeito suspensivo como faltam cinco rodadas cinco rodadas para terminar o campeonato ele poderá jogar ainda na última rodada mas como foi cinco quando é nesse número o clube pode entrar com efeito vai entrar para defender ele e fazer contra o pobre então vai entrar com efeito suspensivo se o Tribunal aceitar e muitas vezes aceita as prerrogativas poderá ele ainda jogar alguns jogos e cumprir depois mas ele vai ter que cumprir cinco jogos no Campeonato Brasileiro se não cumprir esse ano vai ter que cumprir no ano que vem se assim o Tribunal ver assim o Grêmio entrando com essa prerrogativa mas ele pegou cinco jogos então já cumpriu um tem quatro jogos ele vai jogar só o último jogo mas da Copa do Brasil ele não está punido ele está punido do Campeonato Brasileiro então está aí o que poderá acontecer então nesse caso o caso da torcida do Grêmio duas horas da manhã duas horas da madrugada num feriado o juiz deu que não poderia entrar os torcedores com o instrumento quer dizer por causa de dois, três ou quatro meia dúzia ele acabou prejudicando cinquenta mil pessoas não entrando e aí lógico o Grêmio também entrou porque ficou muito estranho duas horas da madrugada num feriado um juiz dá esse veredito e aí como é que vai entrar mas mesmo assim o torcedor do Grêmio instrumento entraram e foram lá porque o Grêmio conseguiu um efeito suspensivo para que realmente pudesse colocar então isso aconteceu e a torcida do Grêmio então está autorizada a entrar com os instrumentos no seu local de trabalho então isso aconteceu nós temos bom a rodada agora do futebol primeiro vamos falar antes da decisão definido a Copa Caçapava Novo Hamburgo São José São José em Novo Hamburgo o jogo da ida é sábado às onze horas da manhã lá no Passo da Areia então o Novo Hamburgo o primeiro jogo aqui venceu por três a um o Novo Hamburgo pode perder até por um a zero que será o campeão o Novo Hamburgo colocou ônibus era hoje até às dezoito horas a pessoa tinha que ligar para a secretaria dar o número do seu RG é ônibus de graça só paga o ingresso lá e aí era até mas como tinha dois ônibus já um ônibus estava lotado o segundo estava então se alguém ainda liga amanhã para a secretaria se está interessado poderá ainda o ônibus é gratuito até o Pastareia e de volta só paga o ingresso lá então quem quiser liga para lá dá porque ainda havia alguns lugares né e agora vamos falar de a Copa Sul-Americana porque tem brasileiro ainda a Chapecoense está lutando e ontem teve um resultado muito importante nós temos os lances aí desse jogo podemos dar uma olhada da Chapecoense vamos ver então saiu o jogo do do São Lourenço e eu cabecei o que o juiz deu lá para o rapaz mas esse não cabeceou a bola ele saiu vibrando mas se você olhar bem a bola não bateu na cabeça dele o cara cobrou ela entrou direto vamos analisar vamos ver se passar o lance de novo nós vamos ter aí a cobrança vocês cuidam do cara que cabeceou ele não vai tocar na bola vamos ver nessa imagem ali ó parece que raspa a cabeça mas não raspa não e aí mas foi gol do São Lourenço lá no seu estádio olha só lotadinho né mas o Chapecoense mostra que é um time chato um time nojento um time que é difícil de bater aí ó o Aguirre esse treinador do Internacional né muito alegre muito feliz seu time saiu vencendo por 1x0 mas a equipe do Chapecoense tem Ananias você olha de novo num outro ângulo pra ver e a bola entrou direto olha bem vamos conferir ó a bola não não bateu em ninguém vamos ver lá de novo eu vamos ver olha lá olha lá agora passou e deu pra gente perceber que ele ele fez o corta luz o goleiro achou que ele ia pegar e ficou parado e a bola entrou direto no canto mas o Chapecoense jogando fora sabia que fazer gol fora de casa é importante nessa competição e o Ananias acabou fazendo não sei se nós não temos a imagem não tem o gol do Ananias bom vão ficar devendo o gol do Ananias mas o Ananias fez 1x1 e agora o jogo da volta será em Chapecó a equipe do Chapecoense vencendo por 1x0 está classificada né ou se empatar em 0x0 também está classificada não precisa mais nem ganhar se empatar em 0x0 porque fez um gol fora esse gol vai lhe dar a classificação para a final da copa libertadores da América libertadores não a Sul-Americana então um time brasileiro podendo ser aí campeão da Sul-Americana Chapecoense então esse é o resultado mas vamos aí a rodada do final de semana né começando pela segunda divisão nós teremos nos jogos todos os dias 5 o Ceará enfrenta o Tupi o CRB contra o Náutico o Sampaio Correia joga contra o Joinville Bragantino contra o Oeste Vila Nova versus Bahia Luverdense contra o Criciúma Atlético Goianense contra o Goiás clássico lá o Brasil de Pelotas recebe o Vasco da Gama e o Londrina contra o Paissandu e aí completando o Havaí contra o Paraná lembrando que o atual líder da competição o Atlético Goianense que tem em segundo lugar o Vasco da Gama nós temos aí o gol do Ananias o pessoal buscou o gol do Ananias vamos homenajar a equipe do Chapecoense a bola veio na linha de fundo cruzamento ali o Ananias cruzou virou e aí quando o goleiro viu a bola já estava entrando e aí foi a vez do Caio Júnior técnico da equipe do Chapecoense fazer e aí a Montanha olha só o torcedor do Chapecoense ali o Aguirre não gostou sacudiu a cabeça e se deu mal olha só o torcedor da Chapecoense esse resultado foi fantástico jogar fora e fazer gol é muito importante o empate traz um resultado importantíssimo de lá faltando cinco rodadas para o termo do campeonato brasileiro nós teremos no domingo a 34ª rodada do campeonato brasileiro nós teremos o Vitória enfrentando o Atlético Paraná o Flamengo contra o Botafogo o São Paulo contra o Corinthians clássico em São Paulo Palmeiras contra o Internacional Cruzeiro contra o Fluminense o Grêmio joga na segunda-feira segunda-feira o jogo é às oito horas da noite na Arena Grêmio e Esporte aquele jogo que a televisão fez para poder fazer parte do programa Bem Amigos o Coritiba enfrenta o Atlético Mineiro Chapecoense contra o Figueirense a Ponte Preta enfrenta o Santos e o Santa Cruz contra o América Santa Cruz e América é um resultado que não interessa para ninguém aqui da dupla Grenal a Ponte Preta e o Santos interessa sim para o Grêmio que tem que torcer para o Santos vencer o Santos já está na frente do Grêmio mesmo e aí segura a Ponte Preta nós teremos Chapecoense e Figueirense esse resultado interessa muito ao Internacional Internacional são desde pequenininho da Chapecoense porque vai torcer para a Chapecoense ganhar e o Figueirense ficar onde está atrás do Internacional Curitiba e Atlético Mineiro esse resultado não interessa tanto para a dupla ganhar interessa mais talvez para o Internacional para segurar um pouco o Curitiba e o Curitiba não disparar porque se o Curitiba ganhar o Curitiba já está fora da zona do rebaixamento e o Atlético que hoje é o quarto colocado então de sangue doce com certeza vai poupar jogadores até porque agora está pensando muito no na Copa do Brasil Grêmio Esporte por incrível que pareça o Internacional são desde pequenininhos um gremista eu não sabia disto os caras vão torcer para o Grêmio na segunda feira como nunca para o Grêmio ganhar do esporte e o Grêmio já anunciou um mistão um misto quente né o mesmo time que jogou contra o Figueirense o Cruzeiro e Fluminense esse resultado a dupla general torce para um e um torce por exemplo o Grêmio vai torcer pelo Cruzeiro porque quer que o Cruzeiro ganhe do Fluminense para segurar o Fluminense e o Internacional vai torcer para o Fluminense o Fluminense está lá na frente para segurar o Cruzeiro Palmeiras e Internacional esse jogo lógico o Palmeiras está 5, 6 pontos 7 pontos na frente vai jogar de sangue doce o Internacional não ele precisa sem dúvida nenhuma desses pontos aí São Paulo e Corinthians este já não interessa praticamente a ninguém o São Paulo já fugiu do Internacional e o Corinthians bom o Corinthians ainda está na pegada do Grêmio quem sabe o Grêmio vai torcer pelo São Paulo aí Flamengo e Botafogo esse é o jogo em que o Internacional não torce para ninguém mas os gremistas olha são do Flamengo desde pequenininho vão torcer para jogadores como Fernandinho como Hever que já passaram pelo Grêmio e que estão lá vão torcer para o Flamengo por quê? porque daí segura o Botafogo e o Botafogo está ali ao alcance do Grêmio Vitória e Atlético Paraná com certeza aí tem dupla Grenal também enquanto que o Internacional vai torcer para uma vitória do Atlético do Paraná para que realmente mate logo o Vitória o Grêmio é vitória desde pequenininho porque quer que o Vitória ganhe para segurar o Atlético então quer dizer todos os jogos tem interesse para um e para outro são jogos decisivos que eu acho que a federação que a confederação agora CBF deveria fazer os jogos tudo no mesmo horário para não ter problema de um já saber o resultado de outro poder por exemplo o Grêmio vai jogar segunda-feira o esporte também e aí de repente já sabe o que que interessa quem precisa e quem não precisa aí pode ter jogo de compadre jogo de acerto jogo de um perder ou entregar aquelas histórias todas que acontecem no folclore do futebol né mas vamos torcer para que realmente nós tenhamos então a partir de agora jogos com muita seriedade que vai defender a vida de muita gente né então vamos torcer para que a partir de agora as coisas aconteçam como devem acontecer sempre com respeito sempre com carinho e que as arbitragens comecem a prestar um pouquinho mais de atenção nem para prejudicar um nem para beneficiar outro e sim ser realmente o futebol dentro das quatro minhas se houver um erro que esse erro aconteça mas não que seja premeditado dizendo isso pessoal estou colocando um ponto final na minha participação no esporte na tv de hoje agradecendo mais uma vez o carinho pessoal que está me ligando aqui querendo saber que deu o DEL o DEL hoje já está viajando não se encontra né no Rio Grande do Sul está a trabalho e então não apareceu hoje mas com certeza semana que vem vai trazer todos os detalhes de Fórmula 1 de Truque da Stock Car e também as competições que vão acontecer no final de semana no Veloparque e o Daniel Santos que vai estar aqui amanhã com dirigentes do Novo Hamburgo já é o nosso escalado estará no sábado a partir das 11 horas acompanhando Novo Hamburgo e São José lá no Passo da Areia se você é torcedor aí de lado está pensando e dá um ligadinho amanhã para o Novo Hamburgo talvez ainda você encontre algum lugar nos ônibus que estão sendo lotados e não será cobrado passagem simplesmente o torcedor que só paga o ingresso lá no estádio do Passo da Areia dizendo isso eu agradeço deste convite permaneça com a programação da Vale TV eu volto amanhã o meio dia no Jornal do Meio Dia e amanhã à noite vocês terão aqui o Esporte na TV com a apresentação do Daniel Santos uma boa noite e aí o Esporte no Jornal do Meio Dia e aí o Esporte no Jornal do Meio Dia